O que é a angústia? A angústia é uma emoção negativa que surge como resposta a uma ameaça real ou imaginária. É uma sensação de apreensão ou medo intenso que pode ser acompanhada de sintomas físicos, como sudorese, tontura, náusea e dor no peito. A angústia pode ser causada por uma variedade de fatores, incluindo estresse, incerteza, ansiedade, medo ou preocupação excessiva com o futuro. Também pode ser desencadeada por eventos traumáticos ou situações de crise, como perda de um ente querido, separação ou desemprego. A angústia pode ser debilitante e interferir significativamente na qualidade de vida de uma pessoa. Pode levar a problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão, e pode dificultar a capacidade de uma pessoa de realizar tarefas cotidianas e de se relacionar com os outros. Felizmente, existem muitos tratamentos eficazes disponíveis para ajudar as pessoas a lidar com a angústia. Estes incluem terapia, medicamentos, meditação, exercícios de respiração e mudanças de estilo de vida, como uma alimentação saudável e o exercício regular. Em última análise, é importante lembrar que a angústia é uma emoção normal e comum, e que a maioria das pessoas a experimenta em algum momento de suas vidas. Ao procurar ajuda e apoio, as pessoas podem encontrar maneiras de lidar com a angústia e de viver uma vida plena e saudável.